Amor, essa voz e eu tá caô Esse riquete do amor, eu sou ninguém que eu estou Eu sou ninguém que eu estou Eu não sou mais uma, tá toda a nossa vida Eu tô lançando mais uma, tá toda a nossa vida Ela brinca, ela brinca, ela brinca Não empilou, mora! Oh, o verdade, oh, a polícia Oh, o valor, faz o que vai te dar É bem, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Vem, vem, vem Nós vivemos pra mim, nós vivemos pra mim Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem